Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou fazer um review de um smartwatch super legal que acabou de chegar para mim. O pacote está aqui e muitos de vocês me perguntam quando vê a etiqueta vermelha se ele foi taxado. E sim gente, quando tem essa etiqueta, quer dizer que ele sofreu tributação, tá? Mas daqui a pouquinho eu dou os detalhes para vocês, então dá uma olhadinha aqui comigo. Olha, vai ficar o primeiro link aqui na descrição, você pode clicar para acessar o site onde eu comprei esse smartwatch. Então gente, a primeira coisa que nós vamos fazer é o unboxing desse produto. Então olha só gente, o produto está aqui e nós vamos abrir. Ele vem em uma caixa super legal, olha, smartwatch. Ele vem aqui com o manual da Gearbest, ou seja, isso aqui é o termo de garantia do item, olha. Então vamos abrir ele aqui, olha. Ele vem em uma caixa, olha, super legal gente, vê que só, vê só que lindo. Olha só gente, é um smartwatch muito bonito e eu vou fazer o review dele para vocês. olha, o acabamento é incrível, é perfeito. Ele vem com o cabo USB. E ele vem com a chave, olha. E lá ainda vem com uma película e o manual de instruções. Outra coisa legal é que ele é super confortável e fica muito legal, olha. Basta você apertar esse botão aqui para iniciar e aqui você pode passar o menu. Olha só gente, dentro da caixa você encontra essa película. Você vai ver aqui o lado de trás e o lado frontal. Você pode pôr a película aqui no relógio, olha, para poder proteger a tela touch. Eu recomendo que você limpe a tela. Daí você pode retirar o adesivo. Você pode arrastar aqui para o lado e você vai encontrar os ícones, olha. Onde você pode utilizar o seu smartwatch. Você pode fazer ligações tanto pelo telefone em modo local, quanto utilizar o seu smartphone para isso. Para isso você precisa conectar ele pelo Bluetooth. E depois de parear os dispositivos, você já está pronto para usar o seu smartwatch. Você pode acessar aqui a Play Store e procurar pelo app FundoWare. Depois de instalar, você pode conectar a sua conta. Você também pode controlar o seu smartphone por aqui. Você tem, por exemplo, o app aqui de câmera remota. Onde você consegue visualizar tudo o que está passando aqui, olha, direto aqui no telefone. Você pode utilizar vários apps instalados aqui, olha, como calculadora. Você tem calendário. Você pode explorar os arquivos. Você pode adicionar músicas, áudio. Para isso é necessário você adicionar um cartão de memória, que vai ficar nesse slot aqui, olha. O acabamento dele é muito bom, gente, olha. Ele é feito de um material super confortável. Aqui você tem, olha, o monitor de batimentos cardíacos. E aqui você pode conectar o cabo de dados, que é esse aqui que vem junto com o smartwatch. Ele é muito interessante porque de um lado ele tem a conexão USB. E do outro lado ele tem essa conexão aqui, olha, que vem com imãs. Se você tentar pôr, olha, do lado errado, você não vai conseguir. Ele não encaixa. Ao conectar do lado certo, ele encaixa rapidinho, olha. Daí você pode conectá-lo no computador. E imediatamente ele mostra para você que está carregando. Caso você queira, você pode tocar aqui e utilizar direto em seu computador. Uma coisa interessante é que quando você está conectado, caso você perca o seu telefone, você tem essa opção aqui, olha, de Search. Você pode clicar aqui, apertar Start. E o seu telefone vai começar a tocar. Você tem muitas funções como notificações, câmara remota, configurações. Você pode alterar aqui, olha, as configurações do telefone e os temas do seu smartwatch. Tem temas super legais. Olha só isso aqui, gente. Ficou muito legal, olha. Você também pode, olha, controlar e tocar músicas a partir do seu telefone. E você recebe notificações, olha, automaticamente. Assim que as pessoas começam a curtir o seu Instagram, o seu Twitter, as redes sociais, mensagens do Facebook ou mesmo do WhatsApp, você vai receber diretamente na tela do seu smartwatch. Você também pode fazer uma gravação. Outra coisa que você pode fazer, olha, é adicionar o cartão de memória e um chip de sua operadora. E para fazer isso, gente, é muito simples. Você vai pegar o cartão de memória e o chip de sua operadora. Em seguida, nessa caixinha que vem junto do seu relógio, você encontra essa pequena chave. Depois de você usar o pino que vem, olha, para soltar o slot, você pode removê-lo. E aqui você vai adicionar o cartão de memória e o chip. Presta atenção que cada entrada encaixa direitinho. O encaixe é perfeito, olha, para o chip e para o cartão. Em seguida, você pode ligar o seu smartwatch novamente. E agora você pode fazer ligações. Você pode fazer uma ligação local ou através do seu telefone. Se você quiser fazer pelo chip, você pode clicar em local. A partir daí, o telefone já está chamando e você pode completar a ligação. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham gostado, olha, dessa novidade. O smartwatch é muito legal, tem muitas funções. E você pode encontrar mais informações no primeiro link que vai ficar aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha, clica no link, você vai encontrar smartwatches super legais. Bom, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece, clica aí no gostei e compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, tá? E a gente se vê, então, amanhã no próximo vídeo. Até logo, então. Grande abraço, super beijo e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.